Teste de preensão manual. As acadêmicas Angela, Aniele e Dieza. O objetivo desse teste é medir indiretamente a força muscular através do ato de preensão manual. O material utilizado é um dinamômetro ajustável na escala de 0 a 100 kg e o material para anotação. O procedimento. O avaliado coloca-se na posição ortostática, segura confortavelmente o dinamômetro e deverá estar com os ponteiros na escala 0 na linha do antebraço, ficando este paralelo ao eixo longitudinal do corpo. Durante a execução da preensão manual, o braço deve permanecer imóvel, havendo somente a flexão das articulações dos dedos. Serão realizadas duas medidas em cada mão, de forma alternada, devendo-se anotar a mão dominante do avaliado na folha de protocolo. Considera-se a melhor execução de cada mão como resultado efetivo do teste. As precauções. Primeiro, deve-se verificar se os ponteiros estão no ponto zero da escala antes da execução. Segundo, verificar se a pegada está de acordo com a padronização e, quando necessário, ajustá-la. Terceiro, não permitir movimentação do cotovelo ou punho durante o ato de preensão. Quarto, verificar se os ponteiros realizam um movimento contínuo. Quinto, observar a calibração do aparelho antes de iniciar as medidas. Observações. O resultado do teste de preensão manual deverá ser anotado como medida aparente e medida real. Será aparente se o dinamômetro, ao ser aferido, não apresentar os valores da escala de acordo com os valores padronizados, e a medida efetiva será a real. O avaliado para realizar o teste deverá estar uniformizado de calção, tênis e meia.